Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Deus te abandonei não, eu sou teu amigo fiel Ele diz até mesmo quando você está rolando banho, que muitas vezes a água está rolando e muitas vezes as lágrimas rolam no seu rosto. Ele diz, eu tenho de concentrado, eu tenho de vício, mas eu tenho para que nesta noite eu vou te abençoar, eu vou cumprir com uma promessa, eu vou fazer coisas grandes que tu não sabe ainda. Ele está te provando. E Deus diz que tem uma chuva de fogo e de móvel. Ninguém pode impedir o meu trabalho de Deus. Quando eu aceitei Jesus, não sei se porque eu era aqui, se salvava muito. Quando eu aceitei Jesus, Jesus me batizou no topo e Deus me deu um mistério que eu recorava muito. Então foi um dia que eu dei um mistério da irmã, colocaram eu no meio daquela roda e comentaram, sai, compagina, sai, compagina, mas eu não estava com a compagina. Eu estava cheio de Deus. Quando foi um dia que eu estava numa vigília pentecostal e Deus me tomou nesse mistério. Aí aquele pastor deu o óbito para aquele cobreiro que me parava. Aí quando aquele cobreiro chegou um pouco perto de mim, ele viu que era Deus, ele se afastou e falou, eu não vou em minha mão aí. E o pastor falou, Deus te levanto e vou lá. E quando aquele pastor saiu um corpo que foi para chegar perto de mim, no meio daquela igreja, recolava o pastor e recolava eu porque o ministério de Deus é como ele quer. Ele usa como ele quer, da maneira que ele quer. Ele faz como ele quer, deixa Deus te usar como ele quer. Se Deus não dá, você dá quatro pulos, você dá quatro pulos. Se Deus não dá, você correr na igreja, você corra. Veja o que significa que você está na casa. Veja o que significa que é tudo isso, pra que isso, pra que isso. Só Deus sabe a forma que você está. Só Deus sabe a visão que você está. O desespero dá vontade de você sair daquela casa. Não dá vontade de falar ninguém porque você não está aguentando mais. O Deus é a unidade, eu sou Deus providência. A palavra super-referente, o decante, né? O perão doido não tem ninguém que possa ir impedindo tudo. Não tem ninguém que possa ir impedindo a gente. Querida, você que está com a alma, né? Deus está aqui para ti, me loupe, me loupe. Porque você deu um beijo, Deus dando letra pra você e os espirituais para ti. Tu és amada a Deus, né? Você sabia que muitas pessoas te suportam? Não me presta atenção. Que alguém que está acima de você e logo, logo já está colocando você nesse canteiro. Sabe por quê? Porque Deus tem um negócio contínuo diferente. Aleluia! E dentro do teu coração deseja que você, com as suas mãos, você não vai conseguir. Mas Deus diz que Ele vai fazer o impossível de eu estar com você. Ele diz assim para ti, que eu sou o que sou. E tem um sonho que Deus te deu. Ele diz, eu vou cumprir no meu tempo. Não é fácil. Não é fácil. Aí diz, é difícil eu cumprir. Mas Deus diz que Ele vai cumprir. Porque Ele diz para Ele, nada é impossível. O Senhor tem um negócio grande contínuo. Você querida, Deus diz assim, eu te amo. Eu vou fazer uma mudança na sua vida muito grande. Ah, lava, suma e decantanela. Sabia que você sorriu, que você até brinca, mas você carrega uma tristeza muito grande dentro do teu coração. Lá do Senhor, o Bedevado. E o Senhor, eu vou arrancar essa tristeza. Eu vou transformar em alegria. Lava, suma e decantanela. A decepção foi muito grande. Mas o Senhor Deus diz assim, para ti nessa noite, eu vou mostrar o que eu tenho para com a sua vida. Ele vai mudar a situação. Sabe por quê? Porque Deus me mostra você num caminho. E Ele te levando para outro caminho. Aonde vai ter alegria. Aonde vai ter felicidade. De canto chanel, de acantanela. E eu não estou falando isso para agradar você, não. Porque você já escutou isso em outros vasos. De canto chanel, de acantanela. E o Senhor diz assim, para ti, nada para Ele é impossível. Ana Manteu, de canto chanel, de acantanela. Ana Manteu, de canto chanel, de acantanela. Não tem para onde você fugir. Porque Deus diz que Ele vai fazer a roda do coberto. Porque eu te amo, filha. Nem canto chanel, de acantanela. Você é uma pessoa que sonha muito. Mas Deus cumpriu os sonhos. E o Senhor vai cumprir você também. Não vai levar. Querida, eu quero ver para a irmã aqui que a irmã não desista. Sabe o que Deus. Porque se nossa irmã Ana estivesse desistir, irmã, ela não te recebeu. A lama subdesiva, irmã. Você disse, não tem o que Ana passou pela humilhação. Eu posso? Você não pode. Eu tenho? Você não tem. Levá-se-la da calabra sul. Ana levou o nome até de embriagada pelo sacerdote ali. Por quê? Porque não entendeu o que ela estava passando. Tem coisa, irmã, que é você, Deus. Levá-se-la da calabra. Se quando a menina entra, porque Deus tem o chamado na sua vida, tem o chamado na vida do outro. Cada um tem uma função. Mas servimos o nome do mesmo Deus. E Deus disse, tu é um vaso desejoso nas mãos do Senhor. Lava, sube, decanta, né. Deus nos baratear. Se a tua boca deixa eu te usar como eu quero. Lava, sube, que nem você passa. Vai lá, noite, ouve, decanta, né. Ele falou para ti. Tu vai atravessar a fronteira. Você vai atravessar. Porque Deus tem o seu atravessar a sua vida. Lava, sube, decanta, né. E não adianta questionar com Deus. Porque não adianta. Quando Deus escolhe aqui com uma obra, vai fazer a obra do Senhor. Eu tentei várias vezes trabalhar. Assim que eu tentei Jesus, eu falei, mas o Senhor quer me matar de forma, meu filho, porque eu estava na prova. Mas nunca tinha passado por dificuldade. Nasci um peço de ouro. Louvado, Jesus é Deus. E quando Deus falou, agora vem, Jesus começou a tirar tudo o meu. Oito vídeos, Deus. Quando eu vi meu filho com terno, com tênis ragado, eu chorei a noite toda. Deus começou a me amassar. E meu pai, na fé, comprou um carrinho de cachorro quente para poder, eu vi a dia. Isso é quando a gente olhamos os nossos olhos carnais.